E aí galera aqui no Tiaguinho Bora, bora, bora Falou coisa Eita caraco Eita caraco Eita 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 caraco Bom dia galera, já está 8 horas de manhã, estou descendo para andar na praia, acho que ninguém está aqui, todo mundo está dormindo, mas bora que bora, estou aqui no hotel, olha que visto maravilhoso. E aí galera, estamos aqui na praia do Rio, vem aqui, estamos jogando aqui, vai perder, e agora? Ih, Caidão, ah não, ele já ganhou, ai que filho da mãe. Filmando? Filmando! Falcão, tu vai perder meu amigo, aqui não estou profissional, caraco. É, Caidão, tu vai levar 7 de um. Puta, cadê você Falcão? Ah, vai perder 7 de zero Falcão, já era, estou treinando aqui.